O filme Senhor das Armas foi lançado em 2005 e tem o Nicolas Cage interpretando um traficante de armas chamado Yuri Orlava, que começa a vender armas em geral na década de 1980. O filme é uma obra de ficção, mas o personagem principal foi baseado em uma figura real, um cara chamado Victor Bao, e é desse cara que a gente vai falar hoje. Tá cheio de criminosos por aí e pessoas mal intencionadas que querem nos prejudicar, inclusive aqui na internet. Mas ainda bem que a gente pode contar com a Surfshark VPN, pra quem não tá ligado, VPN é a sigla pra rede privada virtual, o que significa que toda vez que tu for usar a internet, a Surfshark vai criar uma rede privada só pra ti, que como ninguém mais vai ter acesso, ninguém vai conseguir extrair informações tuas, como dados bancários, documentos ou arquivos pessoais. Ter um VPN é essencial pra quando tu for usar um wi-fi que mais gente tenha acesso, ou pra quando tu for viajar, vai que tu tá fora do país, quer ver tua sériezinha e não consegue porque ela não tá disponível lá, aí é só tu mudar tua localização que vai poder ter acesso ao teu serviço de streaming como se tivesse no Brasil. E se tu tá aqui, tu também consegue dar uma conferida no que tem lá fora. Surfshark vai alterar o teu IP pra evitar rastreamentos, vai bloquear aqueles anúncios chatos e vai te dar segurança que redes públicas não dão. Mas por que eu deveria escolher a Surfshark? Primeiro, porque Surfshark é fácil de usar. É só baixar o aplicativo no teu celular, no notebook, baixar a extensão e já era. Fora que atendimento ao cliente dos caras funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a Surfshark roda em Windows, Linux, Mac, iOS, Android, onde for, e usando uma só conta, tu consegue logar em todos os teus dispositivos. Além disso, se tu usar o cupom VOGALIZANDO, tu vais ganhar 83% de desconto, mais 3 meses extras e se tu pagar, experimentar e não gostar, a Surfshark devolve a tua grana. Durante a Guerra Fria, existiu o constante medo de que o mundo pudesse acabar a qualquer momento, por conta da corrida armamentista que deixava os armamentos nucleares de americanos e soviéticos cada vez mais fortes. De erros como a Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão, contudo, não viram esse tipo de armamento, mas viram uma série de mísseis, lançadores de foguetes e metralhadoras, armamento que, com o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990, parecia que não seria mais utilizado tão cedo. Só que essa década também trouxe uma série de outros conflitos, sejam eles guerras civis na África, golpes de Estado na Ásia ou as guerras da Iugoslávia na Europa, e para armar os maus combatentes, estava lá um cara chamado Victor Baldi, que entre os vários apelidos que recebeu, estava de mercador da morte. Ele nasceu em Dushanbeh, capital do Tajiquistão, em 1967, quando o país ainda fazia parte da União Soviética. Mas essa informação, assim como várias outras a respeito dele, são incertas. Há quem diga que ele nasceu na região do Mar Caspi, no Turcomenistão, e também que ele era etnicamente ucraniano. Durante a Guerra Fria, ele esteve no exército soviético, chegando a patente de Tenente Coronel, atuando como tradutor, o que fez com que ele fosse fluente em inglês, francês, árabe e farsi e até português, porque um dos lugares onde ele trabalhou foi em Angola. Com o fim da Guerra Fria, ele foi dispensado do exército, mas logo deu início a um novo negócio. Balch viu que agora tinha armas e peças de reposição sobrando, principalmente na Rússia e na Ucrânia, guardadas por militares mal pagos e insatisfeitos, bem como aeronaves sucateadas da Força Aérea Soviética, guardadas sem utilidade, que ele poderia comprar pagando baratinho pra montar uma empresa de frete aéreo internacional, pra transportar metralhadoras, porra, parece um bom negócio. Estima-se que no seu auge, ele tivesse cerca de 60 aeronaves nas várias empresas que ele montou e o cara prestou serviço pro governo francês, pra ONU, pros Estados Unidos e levou de um lado pro outro os chefes de estado africanos, segundo ele, também ajudou o governo francês a transportar suprimentos pra Ruanda depois do genocídio e também levou pra lá soldados da ONU que atuaram na Força de Paz. Só que aí, traficantes de armas começaram a aparecer dizendo que usavam as aeronaves do Balti pra levar suas armas pra território africano, onde ainda se viam várias guerras civis e conflitos armados a partir do leste europeu. A primeira vez que ele foi formalmente mencionado em relação ao tráfico de armas foi um relatório da ONU de 2000, que dizia que entre 1996 e 1998, empresas fabricantes de armas búlgaras exportaram grandes quantidades de armas, e que a empresa Aircess do Victor Balti era a principal transportadora dessas armas. Acredita-se que Angola era o destino de boa parte desse armamento por conta da guerra civil que o país viveu até 2002, embora uma resolução do Conselho de Segurança da ONU tivesse proibido a importação de armas pro país. As aeronaves que o Balti possuía podiam pousar em aeroportos clandestinos e pistas de pouso acidentadas em países vizinhos, como o Zaire, onde as armas podiam chegar primeiro e de lá seriam enviadas pro seu destino. Regiões onde ainda utilizavam facões e equipamentos agrícolas rudimentares passaram a receber a AK-47, crianças passaram a fazer parte de exércitos e os conflitos foram ficando cada vez mais violentos. Provavelmente o cliente mais famoso do Balti foi Charles Taylor, o presidente da Libéria, país que passou a maior parte da década de 90 em guerra civil e que atualmente está preso. Ele atuou também no país vizinho, Serra Leó, armou combatentes nas guerras do Congo, forneceu armas pro grupo islâmico filipino Abu Sayyaf e na década de 90 esteve envolvido em negócios na Iugoslávia, principalmente durante a guerra da Bosnia, vendendo armas pro governo Bosnia. A tela de clientes dele era longa, quem pedisse ele atendia, o cara colocava os negócios acima da política. Em 2007, o Los Angeles Times noticiou que o governo dos Estados Unidos pagou para as empresas do Balti cerca de 60 milhões de dólares pra transportar suprimentos pras forças americanas durante a guerra do Iraque. Acredita-se que na década de 1990 ele tenha armado até o grupo Talibã, embora ele tenha negado, disse sim que enviou armas pro Afeganistão, mas pra grupos que combatiam o Talibã. Ele foi questionado se já armou o Osama Bin Laden, mas em uma entrevista disse que eles nunca se encontraram, e caso o tivesse conhecido antes dos atentados de 11 de setembro, teria tentado fazer algo pra evitar que eles acontecessem. Segundo as investigações, ele usava empresas de transporte aéreo pra transportar esse armamento e em alguns casos o pagamento que ele recebia era em diamantes de sangue, aqueles que são extraídos de zonas em conflito, o que ele posteriormente negou. Balti não trabalhava sozinho, pra fazer seus negócios ele usava intermediários que se encontravam com os clientes e viam quais eram os valores e as demandas, sem mencionar o nome dele. O nome Boris já foi utilizado pra se referir ao Balti, e as atividades eram extremamente secretas, tanto que se tem pouquíssimas fotos delas acontecendo. O cara não vivia muito tempo no mesmo lugar, morou em vários países como Líbano, Rússia, África do Sul, Ruanda, Emirados Árabes Unidos, Bélgica e tinha pelo menos 4 passaportes com nomes diferentes, mas em algum momento, Viktor Balti iria cair, e esse momento aconteceu em 2008. O agente do DEA, a agência antidrógeno dos Estados Unidos, se passaram com o representante das FARC, um grupo colombiano considerado terrorista pelos Estados Unidos, e em Aruba, conversaram com um intermediário dele, que não revelou que trabalhava pro Balti, usou um codinome sobre a compra de mísseis e lançadores de foguetes. Os caras tiveram o cuidado de fazer uma proposta que seria atraente, mas também não seria impossível pra que ela chamasse a atenção do Balti, e o plano deu certo. A proposta foi levada pra ele, e os agentes disfarçados se encontraram com o intermediário de novo, em Copenhague, e lá foi revelado que quem forneceria esse armamento era Viktor Balti. Os agentes, contudo, exigiram que pro acordo ser fechado, tinham que se encontrar com ele, e falaram que não iriam entregar tanta grana assim sem apertar a mão do cara que realmente mandava, e foi sugerido que eles se encontrassem em Moscou, o que foi negado pelos agentes, mas três dias depois esquematizaram um ponto de encontro na Romênia. Balti, contudo, não conseguiu ir, e dez dias depois, com o negócio ainda não fechado, os agentes jogaram um blefe, e disseram que se ele não rolasse logo eles iriam pular fora e sugeriram que se encontrassem em Bangkok, na Tailândia, o que o Balti topou. Eles se encontraram na sala de conferências de um hotel, e conversaram sobre o acordo, onde, segundo os agentes, eles falaram que representavam as Farc e que lutavam contra os Estados Unidos, o que Balti respondeu que também eram inimigos dele. Logo, agentes da polícia tailandesa entraram na sala e Balti foi preso, acusado de terrorismo. Isso foi em março de 2008, e em agosto de 2010 ele foi extraditado para os Estados Unidos, embora o governo rússio tivesse tentado evitar essa extradição. É possível que Balti tivesse ligações com pessoas poderosas dentro da Rússia. Um relatório da ONU em 2002 apontou que o sogro dele já ocupou um cargo bem importante na KGB e é provável que ele fosse útil para as agências de inteligência russas também. Em 2011, Balti foi condenado a 25 anos de prisão por, entre outras coisas, colaborar com organizações terroristas. Ele disse que se os mesmos padrões que foram aplicados pra ele fossem aplicados pra todos, os donos de lojas de armas que vendem armamento pra que os americanos matem outros americanos deveriam estar presos também. Só que ele não viria a cumprir toda a pena. Balti ficou preso em um estado de Illinois até dezembro de 2022, quando foi trocado pela jogadora de basquete americana Brittany Griner, que tinha sido preso em um aeroporto na Rússia em fevereiro de 2022 porque tinha óleo de cannabis na marca. Balti sempre negou estar cometendo qualquer crime, ele se via só como um homem de negócios, fornecendo o produto e serviços que uma galera queria. Dizem que a esposa dele falou que a única ligação que ele tinha com a Colômbia eram as aulas de tango, e o ministro de relações exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse que iria lutar pra que ele retornasse à Rússia, o que realmente aconteceu. Um dos oficiais envolvidos na prisão do cara disse que não tinha arma pequena ou grande que ele não te vendesse pelo preço certo, e recentemente Balti disse que apoiava a invasão russa da Ucrânia e que se tivesse oportunidade e habilidade, se tornaria um voluntário. O filme Senhor das Armas foi lançado em 2005, antes mesmo da prisão dele, o que mostra que o cara já era conhecido antes mesmo da sua prisão, mas o personagem Yuri Orlov, interpretado pelo Nicolas Cage, não foi baseado exclusivamente nele, não senhor, características de outros maficantes de armas famosas, como Sark Sogan Alien, conhecido pelo fornecimento de armas de Saddam Hussein, também foram acrescentados ao personagem. O filme também toma algumas liberdades, como muda o nome do presidente da Libéria, além de que não há nenhum indício de que o presidente tenha aparecido na casa do Balch atrás dele. O filme foi elogiado internacionalmente, inclusive pela anistia internacional, por expor os efeitos devastadores das armas de fogo. E caso alguém queira saber mais sobre esse cara, tem um livro que em tradução livre se chama Mercador da Morte, armas, aviões e o homem que torna a guerra possível, onde são detalhados os negócios pelo mundo que o cara fez, servindo como uma espécie de biografia, mas deixando claro quem não tem certeza sobre muita coisa da vida dele. Vitor Balch tá solto, cara, é perigoso. E ele tá atrás de quem não é inscrito no canal do Vogalizando a História, então, meu amigo, é melhor tu não correr esse risco, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda pros teus amigos, segue a gente no Instagram, segue no Twitter, ouve o nosso podcast, cara, ele tem uma raiva de quem não ouve o nosso podcast, cara, então faz o seguinte, ouve lá, ouve lá que é pela tua segurança, a gente tá dizendo isso não é porque é bom pra gente, é porque é bom pra ti, porque a gente quer o teu bem. Então, pra evitar que o Vitor Balch vá atrás de ti, segue a gente em todas as nossas redes sociais que vale a pena, caso tu queira apoiar o Vogalizando a História também, tu pode se tornar um membro do nosso canal, cara, se tornando membro do nosso canal, no plano Vogalove de carteirinha tu vai ter acesso a vídeos exclusivos todos os meses, duas vezes por mês vai ter um vídeo lá só pros membros, mas caso tu queira apoiar de maneira mais simplada, pode se tornar um Vogalove também, já ajuda pra caramba, lá tu vai ganhar um íconizinho pra marcar que tu és um membro do nosso canal, mas participar de enquetes exclusivas, é vantagem de quem não acabar mais, caso queira não nos apoiar, mas sem tá ligado a gente no YouTube, manda um pix pra gente que vale a pena, achar agora o nosso e-mail, quem tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos amanhã!